Eu não consigo levar meu marido no médico, ele bebe muito quando está sem trabalhar. Ele é caminhoneiro e quando chega de viagem fica muito tempo no bar. E está com um problema de saúde. O que eu faço? Olha, você vai fazer o que? Ao invés de tentar levar ele no médico já, né? Porque você pode levar o alcoolista no médico em que circunstância? Em que circunstância você pode levar o alcoolista para o médico? Obrigatório. Quando ele estiver tipo assim, para morrer. Aí você pode obrigar ele aí, né? Mas isso aí pode ser bom, pode não ser. Não necessariamente é a melhor forma de fazer, né? Certamente como estratégia única não é a melhor forma de fazer. Mas é o seguinte, antes de pensar em levar ele para o médico, já que é uma situação que não é de vida ou morte imediata, a sua concentração não tem que estar a ir no médico. Tem que estar no relacionamento, no cotidiano, no dia a dia. Ele bebe quando está na sua cara, quando está com você, ele vai para o bar. Você começar pensando em como criar interesse nele em parar de beber, o seu marido pode chegar ele e pedir para você, olha, você poderia me ajudar aí no médico porque eu estou precisando muito, não estou conseguindo parar de beber, eu quero parar muito. Outra história, viu? Outra história. Então começa se preocupando no seu relacionamento, no cotidiano, na rotina e em reforçar a sobriedade e não reforçar o alcoolismo. Outra história. Outra história. Tchau.